Nesta vida somos sempre um pouco de tudo, mano E esta música é para ti Caminho no meu mundo onde sou um pouco de tudo Treinador de bancada quando jogam mais que tudo Poeta vadio neste mundo corrompido Romanzista eterno, sou a seta do cupido Às vezes sou um puto que nunca vai crescer Para jamais sentir a falta do que é bom viver Pintor contemporâneo porque pinta a tua ausência Nesta tela que é a vida pálida e sem presença Os meus amigos dizem que ando sempre na lua Tenho um pouco de astronauta e disse não tenha culpa Lá de cima sou astrónomo, observo todo um cosmo imedito Sobre o voo de um meteorito em fogo Militante revolucionário, eterno fiel a Abril Desde 1984 na linha do Estoril Desde 99 a fazer o que mais amo Isolado no meu mundo com poesia que declamo Viajante, vagabundo, universo obtuso Lá em cima vou voando, cá em baixo eu sou recluso Caminhante, moribundo, reflexo confuso Recuso ser mais um cinzento neste canto luso Irmão a tempo inteiro dos que amo nesta terra, mano Às vezes sou um mártir, kamikaze, major alvega Trago rimas na metralha em vez de balas não há guerra Justiceiro como Freddy Krueger de motosserra Também tenho um lado negro como tu e tantos outros Mas vou amortizando a queda, mano aprendendo aos poucos Às vezes sou um pouco daquilo que odeias Tendo ser melhor que ontem mesmo quando não tenho ideias Sou um barco à deriva no olho da tempestade Naufraguei há muitos anos nos becos da cidade Eu e mais uns quantos viciados em hipópolis Sem cura para a doença, ali não havia stop Sou apenas um puto que sobrevive Nas ruas deste nosso Portugal que ainda vive Que já não se aguenta, mano, sem andarilho O velhinho vai abaixo, vai perdendo o brilho Viajante, vagabundo, universo obtuso Lá em cima vou voando, cá em baixo eu sou recluso Caminhante, moribundo, reflexo confuso Recuso ser mais um cinzento neste canto luso Viajante, vagabundo, universo obtuso Lá em cima vou voando, cá em baixo eu sou recluso Caminhante, moribundo, reflexo confuso Recuso ser mais um cinzento neste canto luso O que é preciso é termos fé Embora as bombas nada deixem de pé Crente, eu, estás louco Já não sou cristão nem ateu Apenas aquilo que sou, aquilo que Deus me deu Que Deus ser me deixou Um Deus que nos esqueceu Que nunca nos acompanhou O que é preciso é que eu sou, aquilo que Deus me deu